Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo, lembrando para você que Karine Lessa continua com promoção espetacular, dá uma chegada lá, rua São Geraldo 56, no bairro de Todos os Santos e a RGA Engenharia, tem material elétrico, treinamento funcional, tudo mais, Avenida Sidney Chaves 1131 agora quer tomar uma cerveja gelada, bater um papo, jogar uma peladinha legal, uma comida também deliciosa Vila 61, Naral Correia ali em frente à Superintendência Regional de Ensino agora continuou o papo com a galera do Gol de Ouro Teto Brasil, equipe de futebol que esteve a semana passada no Rio de Janeiro, equipe de Montes Claros esteve no Rio de Janeiro participando do Niterói Soccer Camper e foi vice-campeão, trouxe este troféu aqui para a alegria dos pais e de todos os torcedores de Montes Claros agora no estúdio Dudu Maia, artilheiro, meio atacante, craque que também é do Grêmio de Porto Alegre e também o Pedro Henrique, lateral vamos começar com o Dudu, seja bem-vindo ao nosso momento esportivo, Dudu Obrigada Pedrinho, seja bem-vindo Muito obrigada, que agradeço pelo convite Legal, fala para a gente, fez gol lá? Eu fiz Todo lugar que você vai faz gol, cara Quantos anos você tem? É, 11 Fez gol lá em Itacarabi também, no torneio? Fiz dois Fez gol na Copa de José Maria Amélia também E lá você fez quatro? Fiz quatro Caramba Mas é que lá eu também estava jogando mais de meia, né que o Neném estava precisando de um cara mais forte no meio aí eu estava dando assistência para o Alex eu, Batatinha Batatinha feira Pedrinho, lá você sentiu alguma dificuldade? Foi mais fácil jogar? Aprendeu muito? Porque todo jogo a gente aprende alguma coisa seja com a derrota ou com a vitória É, eu aprendi muito não teve muita dificuldade porque a gente já treina no gol de ouro com os meninos que tem um nível bem bom e lá também é a mesma coisa Só que no gol de ouro você treina no campo reduzido Treina maior quanto vai no maximinho O campo que vocês jogaram lá foi reduzido? É tamanho normal? Como é que foi? Foi reduzido Eu acho que eram dois passos maiores que o do gol de ouro de comprimento e de largura um passo Então vamos fazer o seguinte nós vamos ver agora em homenagem a você, Dudu o empate do Cruzeiro que não está fácil, né? É, não está fácil 2x2 lá no Independência Confira aí e aí o quão tá o Olha, lembrando que foi realizado no último sábado, lá na Associação Atlética Banco do Brasil, o primeiro desafio a gosto delas. Foram quatro equipes, organizadas pela Clarice Veloso, um show espetacular. O primeiro jogo, Garotas de Bike, perdeu 4x0 para as Levasse, que são ex-alunos da Unimotes, e o outro jogo, a imprensa perdeu também para o Biativa 3x0. Na final, deu o Devasse, o jogo empatado 1x1, e nos pênaltis deu a equipe da Devasse sobre a equipe do Biativa. E o terceiro lugar ficou com as Garotas de Bike, que venceu por 3x0 a equipe da imprensa. Muito bacana, muito organizada, muitas mulheres bonitas. Clarice Caldeira, parabéns, é clara a imagem, né? Organizados, nós estivemos lá, foi sensacional, esperamos que o próximo venha a acontecer e nós estaremos lá novamente. Olha, e para, antes de encerrar o programa, vou convidar de novo a galera todos para ir para cá, para mostrar suas medalhas, o Neném, a galera toda que conquistaram lá no Rio de Janeiro, o João Pedro, o Neném, o técnico, o Vitor Alex e o Batatinha, como ele prefere ser chamado, né? João Vitor, Batatinha, chega para cá, cara, artilheiro, craque de bola. Galera, olha, a gente quer desejar para vocês sucesso, mas a única coisa que eu vou pedir para vocês, estudem, não parem de estudar, não pense que jogando, conquistando um campeonato no Rio de Janeiro, ou um vice-campeonato, que está tudo resolvido. Tem que estudar muito, obedecer seus pais, principalmente na escola, porque você pode conciliar duas coisas, o Sócrates foi médico e foi campeão, né? Seleção Brasileira e muito mais. Quero, mais uma vez, parabenizar aos membros do Gol de Ouro Teto Brasil, mandar um abraço para o Guilherme, da Teto Brasil, o Cássio, o Nego e todos os garotos que levaram bem o nome de Montes Claros lá no Rio de Janeiro. O programa está chegando ao final e tem oferecimento da Karine Leste Confecções, RGA Engenharia e Vila Meiaú. Um abraço a todos e até o próximo. Você assistiu Momento Exposição? Karine Leste Confecções, pensou em uniformes, lembrou Karine Leste?